Terça de 55 anos de emancipação política de Campo Alegre. Shows com grandes atrações em Campo Alegre e em Lusiápolis. Tô feliz demais de estar de volta. Obrigado a nossa prefeita Pauline, a todos os organizadores desse evento. Obrigado vocês também por terem vindo aqui, a galera da imprensa nos prestigiar, o nosso camarim, a galera do C2. E agora subir no palco, levar alegria em forma de música, botar esse burro pra sair do chão aí. Campo Alegre é conhecido como uma cidade de carinho. Qual a melhor forma de representar isso aí? Levando música, quer dizer, levando alegria em forma de música. Só tenho que agradecer, já na chegada aqui pro camarim, já tinha uma multidão me recepcionando, gritando, eufóricas. Agradeço demais pelo carinho. E agora a resposta que eu tenho que dar é no palco, pra esse povo dançar até umas horas. E hoje promete, tô com todo o gás. Vamos pro palco? É nóis. Eu quero gerar com as duas mãos em cima, por gentileza. Segura as mãos em cima, firme as mãozinhas. Firme as mãozinhas. E quando me ver, abro os braços. Sou eu, negro, lindo. Sou eu, sou eu. Sou eu, negro, lindo. Sou eu, sou eu. Somos todos negros, lindo. Sou eu, negro, lindo. Bate na palma da mão, vem. Lute minha massa. Família L.S. Maciá. Amo minha massa. Lute minha cor. Lute minha massa. Amo minha cor. Amo minha massa. Lute minha cor. Jão, Jão, vem, ouve mais. Em campo alegre tem mais. Tem muito mais. Sonho eu, vem, tem mais. Hoje é tudo nosso, Luziápolis. Só que tá feliz. Joga a mãozinha direita pra cima. Só que é legal. Joga a mãozinha direita pra cima. Pega o chão, meu povo lindo. Um, dois, um, dois. Diga o pé do chão. Eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Agitação total. A galera de Luziápolis de Campo Alegre participando em massa e mostrando como estava ansiosa pra chegada do show de Léo Santana. Só vamos sair daqui, acho que quando amanhecer o dia. E ainda tem o fônei e o Léo está aí com toda a energia. E a moçada, a rapaziada também, respondendo a todas as músicas dele. Contagiando a energia aqui no distrito de Luziápolis. Campo Alegre, 55 anos de emancipação política.